O Zorro, eu tô com tanta vontade de pizza e uma almôndega. Credo, Inhoque, você não tá grávido, não? Já sei, vou trolar o Inhoque. Onde você tá indo, Zorro? Fica de boa, Inhoque, já já você descobre. Comprado, já já chega. Petico. Parece que eu ouvi petico. É penico, Inhoque, eu comprei o penico, vaza. Vou aproveitar que o Inhoque não tá aqui, eu vou abrir minha caixa da autoestima. Eu vou tirar todos esses petiscos deliciosos. Eu vou guardar tudo pra mim. Eu vou deixar a pizza aí a almôndega. Agora eu vou colocar num prato e vou pôr a tampa. O que tem aí, Zorro? É uma surpresa que eu fiz pro Inhoque, mãe. O Inhoque, preparei um prato especial pra você. Nossa, Zorro, te amo, meu irmão preferido. Mas essa pizza é de mentira. E só por causa disso, todos esses petiscos que você tirou da caixa vai ser do Inhoque. E eu, mamãe? É seu também, Bolt. Ah, não, injusto isso. Uma mãe sempre deve dividir tudo igual entre os filhos.